Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso Estão com medo da chuva? Nada Essa chuva vai parar agora mesmo, tá bom? Sim Não fiquem com medo da chuva Ela vem pra abençoar, vem pra abençoar Morumbala, ok? Bom, nós já estamos agora a ir pra outro ponto pra intercontra a população Vocês ficam aqui, sabem o que vocês vão dizer? O que vocês vão dizer? Diz que ele agora vai controlar o voto Não vai sair no dia da votação Você vai sair? Você vai controlar o voto e não vai? Nós podemos controlar o voto e não podemos? Nós podemos salvar Moçambique ou não podemos? Nós podemos construir estradas ou não podemos? Nós podemos construir estradas ou não podemos? Nós podemos matar a fama ou não podemos? Nós podemos desenvolver Moçambique ou não podemos? Nós podemos acabar com os ladrões ou não podemos? Nós podemos acabar com os criminosos e não podemos Podemos acabar com os criminosos e não podemos Podemos acabar com os assassinos e não podemos Podemos acabar com os lobos a 95% Podemos acabar com os natiões e não podemos Podemos acabar com as linhas ocultas e não podemos Bate, 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 bate N bomba lá N publica Vocês ainda estou aqui? Sim Sim, vocês estão aqui, façam pariu Então, nós viemos aqui para dizer que quando viermos aqui em 2025, queremos encontrar, epa, tão desesperados, né? É desespero, não é verdade? É porque sabem que já acabaram, não é verdade? Acabaram ou não acabaram? Acabaram ou não acabaram? Os que roubavam o povo, acabaram ou não acabaram? Os que assassinavam o povo, acabaram ou não acabaram? Os que roubavam as riquezas do povo, acabaram ou não acabaram? Até os que humilharam o povo, acabaram ou não acabaram? Os que humilhavam o povo, acabaram ou não acabaram? Os ladrões, acabaram ou não acabaram? Os assassinos, acabaram ou não acabaram? Os ladrões, acabaram ou não acabaram? É por isso que estão desesperados, entende? Depois, essa mania de toda hora andarem a perseguir Quando o Venâncio vai à direita, eles vão para... Quando o Venâncio vai à esquerda, eles também vão para... Não, eles sempre seguem o Venâncio quando vai Vamos começar Quando o Venâncio vai à direita, eles também vão para onde? Ok Então, tem a mania de perseguir o Venâncio, não é verdade? Precegue ou não persegue? Precegue ou não persegue? Quando o Venâncio vai à direita, eles vão para... Quando o Venâncio vai à esquerda, eles vão para... Quando o Venâncio vai para a frente, eles vão para... Quando o Venâncio vai para trás, eles vão para... Quando o Venâncio fica no centro, eles ficam no... Agora, sabe o que vai acontecer a próxima vez? Não Não Sabe o que eu vou fazer a próxima vez? Eu e Murrumbala, podemos ou não podemos? Eu e Zambésia, podemos ou não podemos? Eu e tu, podemos ou não podemos? Eu e teu pai, podemos ou não podemos? Eu e teu sobrinho, podemos ou não podemos? Eu e teu cunhado, podemos ou não podemos? Eu e Nampula, podemos ou não podemos? Nós com casa, podemos ou não podemos? Nós com o Nambalho, podemos ou não podemos? Renanção! 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 Ok, meus amigos, então, muito obrigado pela vossa presença. É para não fazer mal lá, o velhote. Tá bom. Ah, tá bom. Ok, então, há uma coisa que nós fazemos. Nós não queremos esse tipo de coisa aqui. Quando nós ganhamos as eleições, nós queremos conviver com todos. Verdade ou não? Não nos interessa a cor partidária de alguém. Vamos conviver com todos ou não vamos? Vamos conviver com todos ou não vamos? Vamos governar com todos ou não vamos? Então, é o que nós vamos fazer, tá bom? Então, muito obrigado pela vossa presença. Agora, vocês aqui do Burrambala sabem de uma coisa? Não. São muito quentes vocês, são muito quentes, muito quentes. Queremos apresentar agora, conhece esse jovem aqui? Não. Conhece? Não. MC Trufafá Joela Moral, palmas para ele. Conhece esse jovem aqui? Não. Este é o MC Bandeira, palmas para ele. Não. Ok, então. Então, vocês sabem que vamos ter eleições de governador, não é? Para governador. Sabiam ou não sabiam? Sabiam. Hã? Sabiam. Então, vocês sabem que vamos ter eleição para governador. Sim. Então, o Podemos, que é o nosso partido, tem um candidato a governador. Querem conhecer? Sim. Querem ou não querem? Querem. Se vocês querem conhecer... Epa, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? Alô, alô, jovem, 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 jovem. Por favor, por favor, venham para cá. Venham para cá todos. Por favor, venham para cá. Venham para cá. Não estrague a festa de Morrumbala, por favor. Não estrague a festa de Morrumbala. Todos jovem, voltem para aqui, por favor. Por favor, jovem, voltem para aí. Voltem para aqui. Voltem para aqui. Não vinha para a luta. Nós não somos violentos, nós somos sanguinários. Volta, nós não somos sanguinários. Também querem que eles dê o governador, não é? Sim. Então chama ela. Diga lá, anda cá, governador. Venha cá, venha cá. Ele disse que não ouviu. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. O vosso governador a partir de 2020 é este jovem aqui, o Abraão. Morumbana, oi! Machero! Machero, obrigado. Eu ontem tinha prometido que havia de falar uma cena, não falei? Sim. Podemos e não podemos. 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 Muito obrigado. Pessoal, família, meus irmãos, minhas irmãs. Eu, meu nome é Abraão Massetti, como disse, o nosso próximo presidente da República de Moçambique. Aceitei me juntar a esta causa porque eu conheço os problemas que a província da Zambésia apresenta. Eu disse, estamos cansados. Estamos cansados. De novo, estamos cansados. Fomos várias vezes enganados. Vamos nos deixar a ser enganados sempre? Não! Vieram para cá, disseram que iam montar uma fábrica de cimento. Já passam dez anos. Onde está a fábrica? Não existe! Não existe! E o último que sonhou o caminho do Código, Alcatrão, Zambésia, disseram que iam construir um porto de águas profundas em Macuzi. Onde está o porto? 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 Vieram para a Zambésia, disseram que iam colocar uma barragem em Mojeba, para a população de Mojeba, de Mucuba, não depender de energia de Caorabaça. Existe essa barragem? Não! 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 Estamos aqui na Zambésia, desde 1955. A estrada que nos leva a Morumbala, nas mesmas condições. Vamos continuar assim? Não! Nós éramos crianças e já crescemos. O destino desta província está nas nossas mãos. E já chegou a vez. Desta vez é de vez. Desta vez é de vez! Desta vez é de vez! Desta vez é de vez! Podemos e não podemos! Podemos! Podemos e não podemos! 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 Muito obrigado, Anamuzi! Sou machuabo! Banam chuabo! Banam chuabo! Banam chuabo! Obrigado! Um abraço para vocês todos! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Desta vez é uma A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL